Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores desse país, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo de speedrun, aquele sábadozinho gostoso, aqui tá um sábado de chuva. Milagre porque Rio de Janeiro é um mini inferno, então hoje é o dia, né alegre? Hoje vamos falar daqueles mitos dos caras que só eles bateram recordes de uma determinada categoria de speedrun. E ninguém até hoje ousou desafiá-los, os caras estão sozinhos forever alone ali nos leaderboards da história, nos rankings, apenas tem eles lá como os únicos que fizeram esses recordes. Então vamos falar desses caras aqui. E antes de começar o vídeo não se esqueça, deixe seu like, se inscreve aí no canal para acompanhar mais conteúdo. E minhas redes sociais estão na descrição, Twitter, Instagram, Facebook, então já sabe, segue lá e vambora falar desses mitos aqui. Começando com o Final Doom, o jogo de 1996, em que desde aquela época ele mais ou menos ali já era meio que explorado para os speedruns. Mas não era algo tão gigantemente famoso. Porém, existe uma categoria aí do Final Doom chamada UV Fast, e que basicamente, né, é você completar o jogo ali na categoria de speedrun, claro, o mais rápido possível. Só que no modo Ultra Violence, que é um modo bem difícil aí do Doom, e usando ali, é meio que um códigozinho que tem dentro do jogo, que você usa o traço Fast. Que simplesmente, isso deixa o jogo bem mais difícil, os monstros ficam muito mais agressivos, os projéteis dos monstros que lançam projéteis, fica muito mais rápido. E eles atacam muito mais vezes, é tudo muito mais rápido aqui. Doom já é um jogo frenético e rápido, você imagina colocar um parâmetro para deixar ele mais rápido ainda, pois é. E aí, você tem ainda que matar todos os monstros ali do jogo, não adianta, tem que matar tã tã, e aí ainda você tem que coletar 100% dos secrets do jogo. Então é algo que você basicamente faz 100% do jogo, usando uma espécie de mod, de código, que os monstros ficam muito mais rápidos e muito mais fortes. E não é à toa que foi o único cara que fez isso, o Cyberdemon 531, há dois anos atrás. Mas, até hoje ninguém tentou ainda fazer o recorde do cara, ele levou 5 horas para levar o jogo. O que eu acredito que se tivesse viciado o suficiente para peitar ele, talvez conseguisse até diminuir esse tempo. Mas não, até hoje ninguém decidiu fazer isso, e o cara está lá em primeiro lugar, é. O cara é bom, o cara é bom. Bem, Cuphead não é um jogo muito fácil, como vocês sabem. E é um jogo que tem bastante gente até que tentou fazer speedrun. Mas tem uma categoria aí específica, que só o cara aí fez aí há 5 meses atrás e ninguém bateu ele. É, no Cuphead tem alguns secrets, chamado filtros, que você pode pegar dentro do jogo. Que na verdade são dois, um que deixa o jogo totalmente preto e branco, e o outro aí que meio que muda a paleta de cores do jogo. E bem, para isso não é muito simples fazer. Mas um cara fez aí essa speedrun dessas dois. E para você conseguir esses dois, simplesmente você tem que, primeiro, fazer os levels lá de Running Gun, que são os levels que não tem chefes. No modo pacifista, que é bem difícil, você não pode matar nenhum monstro que está ali, o que é chato pra caramba. E aí você consegue, né, a paleta preta e branca. E a outra paleta de cores aí que você tem que conseguir, é simplesmente derrotando os chefes. E conseguindo todos o ranking A neles. Então, resumo da ópera, esse cara foi o único aí que fez todos os levels de Running Gun aí no modo pacifista, sem acertar ninguém. E conseguiu nos chefes aí o ranking A pra cima. Então ele teve que lutar com os chefes pra conseguir isso, e teve que fazer todas as rotas sem matar nenhum inimigo. E aí ele conseguiu fazer esse recorde aí que ninguém bateu até hoje. E ele levou 40 minutos pra fazer isso, que não é um tempo ruim, é um ótimo tempo, e é uma categoria bem difícil de se fazer. Tanto que ninguém decidiu ainda peitar esse cara. O recém-lançado, entre aspas, Dark Souls Remastered, chegou e já tem bastante gente aí que fez as speedruns deles. Simplesmente porque ele é muito parecido com o primeiro jogo. Na verdade ele é o primeiro jogo nessa aqui, Remastered. Aí, muita gente decidiu fazer. Porém, uma categoria dele, em que ninguém ainda peitou o Master 876, foi a categoria de todos os achievements. E sim, pra mim, o Dark Souls mais difícil de conseguir todas as conquistas, todos os troféus, é o Dark Souls 1. Porque é tenso, é chato, e é muito complicado pegar os troféuzinhos. Mas se você já sabe a rota aí dos boi, você vai fazer isso aí mais fácil que outros. E foi o caso desse Master aí. Ele fez em 2 horas e 30 minutos, o que é um tempo relativamente bom. Quer dizer, é excelente, na verdade, pra conseguir platinar ou fazer me ruger no jogo. Então, ele fez tudo aí, todas as conquistas nesse tempo. E olha, que curioso, ele fez isso 5 dias atrás. Até então, ninguém tinha tentado fazer ainda. E olha que o Dark Souls Remastered saiu em 2018, mano. Então, eu não vejo esse cara sendo batido por mais ninguém um bom tempo. E eu acho que ele vai ficar aí, nessa categoria, sozinho, forever, alone. Vamos falar de Celeste. Celeste é o jogo mais speedrunzado da face dela história, mano. É mil gente fazendo speedrun de Celeste. E eu nem sequer imaginava que teria uma categoria que só uma pessoa fez. Mas tem, eu digo que ela não é nem um pouco fácil. Celeste é aquele tipo de jogo em que você morre e volta no início da fase muito rápido. Isso porque é normal você morrer várias e várias vezes no jogo. O jogo é mais ou menos a tentativa de morte e erro. Então, você vai, você fica repetindo o level ali até você passar. Lembra muito de Super Meat Boy aí, pra quem não conhece. Então, acontece que no jogo você pega uns moranguinhos ali. Você tem que pegar um moranguinho e levar o morango até tal lugar da mesma fase ali. Pra você poder coletar esse morango, o que já não é muito fácil. Mas, né, essa categoria aqui requer que você pegue 25 morangos dourados. E isso aí acontece depois que você vence o jogo lá nos B-Sides. Depois que você zera o jogo ali mais avançado. Cada level vai começar a aparecer um desses moranguinhos dourados, cara. Só que, esses morangos dourados aí, eles vão te seguir como morango normal. Porém, entretanto, todavia, ele você não guarda num pontinho do mapa. E sim, você tem que passar o level inteiro sem morrer. E aí sim, esse morango vai ser armazenado no final. Cara, isso é muito difícil. Você tá falando de Celeste, é um jogo difícil pra caramba. É um jogo que você morre mais de mil vezes, eu acho, nesse jogo, antes de zerar. E ele é simplesmente mais um desafio. Porque ele não te dá conquista nem nada, nem nada dentro do jogo, assim. É algo só pra você se desafiar. E o Shaikiri simplesmente fez isso em 1 hora e 54 minutos. Ele decidiu fazer e fez. Coletou os benditos 25 moranguinhos dourados. Sem tomar nenhum dano pra poder conseguir passar disso aqui, né. E conseguiu, mano. Olha, esse cara é ninja demais, mano. Porque isso é beira o impossível. Sério mesmo, é muito difícil. Hollow Knight é um dos meus jogos favoritos aí de todos os tempos. Tem também bastante gente se arriscando nessas pediões da vida. Mas, uma categoria em específico, apenas um cara decidiu fazer. E é algo que nem é tão, oh meu Deus, que difícil. Mas que simplesmente, sem usar nenhum bug, você tem que derrotar todos os chefes do jogo. Ali no maior tempo possível. Então você vai ter que saber a rota de cada chefe, o caminho de cada chefe. E a forma mais rápida de chegar e otimizar a ordem dos chefes aí que você vai lutar. E, né, o cara conseguiu fazer isso em 4 horas e meia. Um tempo bem grandinho, um alemão aí, Frozen 12. Mas que é um recorde bem louvável, cara. E um que ninguém arriscou. Tipo, matar todos os chefes do jogo no tempo recorde. No jogo base principal. Ninguém tentou fazer isso. E ninguém fez ainda. Além desse cara. Então, bem louvável que o cara fez. E muito interessante. Pensa num cara que gosta de dançar e ao mesmo tempo que gosta de speedrun. É o Duraludan. Duraludan. Ele, cara, simplesmente é o único recordista de speedrun no Just Dance. Tipo, ninguém mais decidiu fazer isso aqui. Olha, não é um feito gigantemente difícil. Se você é um jogador exímio do jogo aí. Que conhece todas as músicas. Você consegue ali colocar ali seu recorde no jogo. Até porque é um jogo que, tecnicamente, ele dura aí quase o mesmo tempo. Porque as músicas têm o mesmo tempo, né? Mas que ele foi o único que fez isso. Ele foi o único que fez todos os recordes de Just Dance aí. Desde Just Dance 2 até o Just Dance 2019. É ele o único cara que fez. Ele tá lá com os seus recordes. E simplesmente bateu ali o recorde de fazer 5 estrelas. Ou seja, ele basicamente sabe todas as danças. Em tempo recorde aí. Em 5 estrelas. Todas as músicas aí. E colocou os seus recordes lá. E é o único cara que fez isso. É muito bizarro isso. E, bem. Ele tá lá. Dura doldum. E ninguém decidiu fazer speedruns de Just Dance ainda. Ele foi o único. Eu vou tentar. Eu vou tentar um dia. Eu vou tentar. Mentira. Eu vou não. E por último aqui temos o Devil May Cry 5. Lembra que eu falei com vocês que o Devil May Cry 5 dá pra você zerar no início do game? Se você conseguir vencer o chefe inicial? Pois é. E acontece que tem speedrun disso. Mas que só um cara conseguiu fazer. Na dificuldade ali normal né. Que é a Devil Hunter. Ele conseguiu fazer em 5 minutos e 56 segundos. O que é bem louvável. Visto que não é fácil você derrotar esse chefe aí do prólogo. Porque ele não é feito pra ser derrotado. Você tem que perder pra ele. Pra depois lá na frente do jogo você ter a revanche. Mas é possível sem derrotar. E assim você ganha até um final alternativo no jogo. E o cara conseguiu. Só um cara teve a pachorra de fazer isso. Levou quase 6 minutos. E fez. Derrotou o cara no New Game normal. No New Game Plus já fica muito mais fácil de se fazer. Porque você tá bem mais forte. Mas não. Aqui ele fez zeradinho no início do jogo mesmo. Aí na raça. E bem. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueçam. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Um grande abraço. Um beijo no popô. Fui.